Música Estamos aqui no Planetário de Brasília, que durante essa semana, de 19 a 23 de março, vai acontecer um Planeto DS. O que é o Planeto DS? É uma experiência para que as pessoas possam debater os objetivos de desenvolvimento sustentável. São 17 objetivos, mas a ideia é que o ADS 6 de água e saneamento esteja no ponto central dos debates. Então, na verdade, é um espaço para que a gente discuta como a água e saneamento permeiam as outras questões de desenvolvimento sustentável. Estamos em redução à pobreza, produção de alimentos, segurança alimentar, educação, empoderamento das mulheres, mudança do clínico, enfim, todos os outros temas. Então, nós preparamos um espaço em que vai haver mesas de debate, vídeos em formato full-on ou curtas, vai ter exposições e também rodas de convêncio. O público está mais do que convidado para participar, é um espaço aberto, é um espaço gratuito, que vai estar aberto para o grande público. Música Música